Fala galera, e aí? Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Valorant. Hoje a gente vai falar sobre Clutch, como ganhar qualquer x1. Normalmente, um único jogador contra vários jogadores a gente chama de Clutch, tá? E a gente sabe que é um tanto quanto complicado de vencer, mas no vídeo de hoje a gente vai ver dicas marotas que podem contribuir para aumentar as nossas chances de vitória, independentemente da situação. Nada, nada, pegar uns frags grátis, tá certo? Tá chegando de paraquedas aí, considera se inscrever. Se curtiu o vídeo, se for útil, deixa um likezão e vamos nessa. Dica número 1. De cara, cenário geral dos Clutches. Uma das coisas mais importantes logo de cara para ganhar um Clutch é o seu posicionamento, é saber se posicionar bem. Os caminhos e atalhos que você tem e pode percorrer, saber se o seu oponente tem informação sua ou não, e saber de que maneira a gente pode usar isso aí ao nosso favor. Por exemplo, vamos supor que os inimigos saibam mais ou menos onde a gente está, porque um dos oponentes me viu, o Sova jogou uma flash e explotou, enfim. A gente pode usar isso como vantagem, porque, afinal de contas, a maioria dos jogadores vai partir para cima de você. Eles querem mais um frag, eles sabem que você está só. Então eles vão querer o quê? Um fragzinho fácil, né? Então nesse momento você tem que fazer o básico, verificar o tempo que você tem disponível, a sua munição, as suas habilidades e o seu life, tá? Depois que você olhou tudo isso aí, aí você pensa no que você vai fazer, pô. O que eu posso fazer a partir daqui? Então, você verificou tudo isso aí? Lança a braba, escolhe um lugar, se posiciona, crava a mira onde você sabe que os oponentes podem aparecer. E acredite, eles vão aparecer. Porque de alguma forma os jogadores preferem ganhar frags do que ganhar a partida, tá? Então você aproveita disso aí, aproveita que os fominhas estão doidos te caçando e tenta pegar o máximo de frags grátis possível, aquele deliveryzinho maroto. E a depender da situação, pode te garantir até a vitória do round, tá? Então administra aí, porque a esperança é a última que morre. Dica número 2. Administre o tempo do round. De cara você tem que olhar se o tempo está curto demais ou não. E quando eu falo curto, é uma parada de tipo 30 segundos ou menos. E aí, sabendo disso, você vai decidir se vai se mover mais rapidamente ou mais lentamente trabalhando round, etc. Se você tem 45, 50 segundos pra cima, você tem um tempo suficiente pra trabalhar o round, jogar tranquilo. E rotacionar, explorar outras áreas, enfim. Então tentar plantar spike pra ganhar uma grana pra galera. Tentar desarmar spike de maneira furtiva. Então são diversas possibilidades, tá? Se você decidir rotacionar, você tem que fazer isso de maneira rápida e inteligente. Você não pode demorar. Então você tem que saber quando você vai correr com a faca na mão, quando você vai estar com uma arma, onde o cara pode aparecer, onde o cara pode te escutar. E daí vai. Porque vai ter gente à espreita, vai ter gente esperando você. Fora que... Se você ver que tá dando ruim, você pode fazer uma falsa rotação. Então fica aí ciente das paradas. Dica número 3, isolar ângulos. Isso é extremamente importante em qualquer momento da partida, não só em clutch. Mas dentro de um clutch é ainda mais importante. Então isolar um determinado ângulo é garantir que você não vai estar exposto pra vários lugares ao mesmo tempo. E vai te dar a segurança de olhar pra aquele lugar que você tá tentando defender ou atacar, sem entrar em confronto inesperado com outro cara que veio na sua lateral, nas suas costas, tá? Tudo que você quer num clutch é que os seus oponentes apareçam um de cada vez. Então não adianta os caras te cercarem. Isso não é inteligente, não é bacana. E aparecendo um de cada vez fica mais fácil de lidar com eles. Como eu falei antes, alguns preferem... Ruxar pra poder pegar um frag do que ganhar a partida. E vou deixar um exemplo disso aí a seguir. Último jogador vivo. Spike plantada. Vocês viram aí, né? De um por um fica muito mais fácil de lidar com eles. E isso pode ser uma virada de um round. Pode ser um round que parecia perdido. Se é um round ganho. Por aí vai. Você vai precisar de um pouquinho de prática. Mas com o tempo você vai perceber e vai conseguir fazer a diferença nos clutches aí. Durante as partidas, tá? Dica número 4. Pense com clareza. Seja frio. Friesa vai ser extremamente importante em qualquer clutch. Não se pressione. Ninguém vai xingar você se você não ganhar um clutch. Todos são passíveis de erro. Tá? Às vezes a gente escolhe uma determinada ação, um caminho. Mas não era o melhor. E a gente não tinha como adivinhar. Então não fique se punindo, se pressionando por conta de uma situação desse tipo. E se alguém ficar entrosando no chat, falando besteira. Muta. Faz teu game. E lembra, você não está disputando o campeonato. Isso aí não está valendo grana. Enfim. Se distraia. Foque na diversão, que é o que deveria ser o foco de todo mundo no game. Seguinte. Boa parte dessa pressão que a gente sente aí, a gente mesmo cria. A gente fica nervoso na hora do clutch e tal. Sente aquele coração acelerado, pá. Mas relaxa. Relaxa. Só faz teu game. Fica tranquilo que se pede dar certo, vai dar certo. Quinta dica está relacionada a essa aí. Não pensa demais. Não seja indeciso. Isso é uma parada que eu falo muito com o cachico. O cachico fala muito comigo também, quando a gente está jogando com a galera aleatória. E a gente observa. E é extremamente importante você não pensar demais. Porque a indecisão acaba te matando. Se você quer fazer alguma coisa, é melhor você fazer do que você ficar parado pensando em fazer. O tempo que você está parado pensando em fazer, o cara já entrou e já te matou. Existem muitas variáveis. São infinitas combinações de caminhos, mapas, habilidades, enfim. Então foca nas variáveis que você pode controlar. Quais são elas, Chiru? Posicionamento, life, equipamento. E tenta executar aquilo que você pensou. Se der certo, ótimo. Se não der, paciência. Você fez o seu melhor e tentou ajudar o time. Não precisa pensar no que seus companheiros de equipe vão falar. Enfim. Faz aquele multizinho maroto e fé. Faz teu jogo. Dica número 6. Agressivar. É um tanto quanto complicado a gente decidir se vai agressivar ou não. E quando fazer isso. Vai depender do quê? Da spike ter sido plantada. Do lado que você está. Se você está atacando ou defendendo. Então vamos imaginar que a spike está plantada e você está atacando. O ideal é você se posicionar bem. Esperar os caras aparecerem. Eles precisam de informação de onde você está para poder desarmar tranquilo. Então você pode ficar ali esperando o clique. A hora do confronto vai chegar. Vai ter seu momento. E enquanto isso não chega. Tira a sua cara. E fica esperando. Tá? E se você estiver no meio da bagaceira. Aí você vai ter que decidir, meu amigo. Você vai ter que decidir se você avança. Se você retorna. Ou se você espera. Mas esperar às vezes vai te matar. Tá? Então fica ligado aí. Dependendo da situação. Agressivar nem sempre vai ser a melhor opção. Tá? Principalmente se a galera já rotacionou. E tá a sua espreita aí. Lembrando que... A spike ter sido plantada em um local específico faz uma diferença absurda. E quem não viu os vídeos sobre as spikes, cardzão aí em cima também. Dica número 7. Habilidades e utilitários. Velho. Cuidado com usar habilidade. Rapaz, pode ser extremamente comprometedor. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando você vai usar uma habilidade, a habilidade revela o seu posicionamento. Revela onde você está. E o ideal num confronto X1 é você se garantir na bala. É isso aí. Não tem outra conversa. No X1 você tem que se garantir na bala. A menos que você tenha uma informação clara de onde o cara está para jogar uma molotov, uma granadinha da Raze, etc. Mas fora isso, velho. Toma cuidado com o tipo de habilidade que você vai usar. Na hora de tacar uma flash, toma cuidado também. Porque talvez não seja útil para nada. Talvez seja útil apenas para o oponente saber onde você está. Certo? Dica número 8. After Plant. Em uma situação onde você está do lado defensor e a spike já está plantada, você tem que avaliar o quê? Quanto tempo você tem disponível, sua posição, o lugar onde a spike foi plantada e o seu life. Essas quatro coisinhas aí. Seus utilitários serão extremamente importantes aqui. Se você tiver que comprar muita briga para entrar no bomb, tenta isolar alguns ângulos, como a gente falou anteriormente. Pegar um oponente de cada vez e tirar vantagem disso. É muito mais fácil você pegar um oponente de cada vez do que você lutar contra três, quatro ao mesmo tempo. Fechou? E lembrem, um round nunca está perdido até realmente estar perdido. Nada de desânimo, nada de pessimismo. Recentemente em live a gente virou uma partida que a gente estava perdendo de 11 a 2. A gente ganhou aí de 13 a 11. Então nada é impossível. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê, a gente se fala. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.